A base vem forte O Ceará venceu o Tianguá por 4 a 0 e faturou o Campeonato Cearense Sub-20 As meninas do Vozão conquistam o inédito troféu de forma invicta A equipe comandada por Sérgio Alves venceu os 7 jogos que fez na competição Acompanhe agora como foi essa decisão Yes! Go! 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 Go história na página do Ceará e eu estava conversando com o Eduardo há pouco tempo em que o meu último título à frente da base do Ceará foi pelo sob 20 campeão invicto e retornando ao Ceará iniciando o trabalho com futebol feminino terminando o campeão invicto mais uma conquista feliz com o trabalho feliz com as garotas feliz com o retorno delas feliz com o apoio que a diretoria vem nos dando também junto com o Robson que é o nosso presidente e é isso aí agora é nos prepararmos para o campeonato cearense adulto então finalizando graças a Deus bem esse campeonato sub-20 tomando só um gol na competição e conquistando o primeiro título feminino né sub-20 e é isso é trabalhando que a gente consegue as coisas e agora a partir do início da semana já vamos esquecer esse título e começa aí o os trabalhos já visando o início do campeonato cearense adulto feminino Chagas você como coordenador do projeto Ceará feminino deve estar muito realizado com esse título rapaz eu acho que é uma conquista que vem coroar um trabalho que a gente já vem fazendo há um ano no Ceará essa categoria de base sub-20 é o passo é o profissional então adulto então essas meninas estão de parabéns porque ela já vem trabalhando no Ceará desde o ano passado juntamente com o adulto então essa é uma conquista válida conquista invicta é um título inédito para o Ceará Esporte e a gente espera do clube só que esse apoio continue mais fortemente para que a gente possa desenvolver e ter mais conquistas pelo Ceará Esporte Nath você tá na equipe aí há pouco tempo já conquistando o primeiro título com o Ceará feliz demais amém é uma vitória agradecer a Deus por essa conquista e que eu só ganhei com essas meninas essas meninas são maravilhosas as meninas sobe todo dia com a gente soa no sol passa acorda quatro horas da manhã para poder tá lá é uma benção de Deus a gente tá aqui e eu quero agradecer todo mundo comissão Sérgio Alves toda diretoria e que venham mais títulos se Deus quiser Lohana campeã invicta tomando apenas um gol na competição paredão é bom primeiramente agradecer a Deus né toda onde toda a glória seja dada a ele e segundo agradecer meu time aí e pelo bom campeonato que a gente veio fazendo né porque não não teria levado só um gol no campeonato se não fosse também pelo um uma boa defesa Eduardo projeto administrando a base tá sendo cada vez melhor né você no comando desse projeto agora um título do feminino sub-20 trabalho né Abreu trabalho mais uma vez a gente fica muito feliz assim e poder fazer parte do clube nesse momento dessa mudança nesse desse nesse trabalho que o Robson tem dado para gente né a liberdade de trabalhar pensando pessoas pegando profissionais que tem o comprometimento de trabalhar né vestindo a camisa do clube e vem resultado não tenho dúvida disso né fizemos um bom papel no campeonato brasileiro vocês acompanhou né agora sub-20 vamos disputar em tá agora o bicampeonato do do adulto né é isso é trabalho sabe Rodrigo Abreu é trabalho Rodrigo me ajudando bastante Rodrigo Rocha né o Chagas a Clara Sérgio Alves né a gente foi buscar o Sérgio para poder dar essa motivação novamente às meninas e tá aí resultado campeão invicto levamos um gol no campeonato campeonato né e agora vamos tentar o bicampeonato do adulto agora se Deus quiser